Fim do desenquadramento automático do MEI do microempreendedor individual. Olha só que informação importante. Esse assunto te interessa? Vem comigo que eu te conto os detalhes. Olá, você que é um microempreendedor, tudo bem? Eu chamo Alessandro Davaceno, sou contador, advogado, gestor da Contabiliza Mais, uma contabilidade digital que ajuda também o microempreendedor individual, assim como você. O assunto desse vídeo, pessoal, é comentar uma notícia muito importante que circulou nos últimos dias, uma declaração dada pelo ministro das micro e pequenas empresas, ministro Márcio França, em que ele comenta a possibilidade de fazer algumas reformas no microempreendedor individual. E uma dessas mudanças seria a questão do desenquadramento automático do microempreendedor individual. Mas para você se inteirar no que funciona hoje em dia, se você ainda não tem essa informação, como que ocorre? O microempreendedor pode ser desenquadrado em razão de algumas situações. Contratar dois colaboradores, mudar algumas atividades, e o mais comum é a questão do ultrapassar o limite de faturamento. Atualmente, esse limite defasado, infelizmente, já há muito tempo, ele está em R$81 mil ao ano. Então, se você passa desse limite, obrigatoriamente, você precisa sair do microempreendedor e migrar para atuar como uma EME. E nesse desenquadramento, por passar o faturamento, por excesso de faturamento, nós temos duas possibilidades. Quais são? Se você passa o faturamento de R$81 mil, mas fica ali dentro do aumento de 20%, ou seja, passa R$81 mil, mas fica dentro de R$97 mil e R$200 mil, você é desenquadrado para o ano seguinte. Se você passa essa faixa de 20%, ou seja, passa R$97 mil e R$200 mil, o seu desenquadramento automaticamente é retroativo. Ou seja, você volta ali desde janeiro ou desde, por exemplo, o mês que você iniciou sua empresa. Então, existem só essas duas regras. Passou o limite e você já precisa automaticamente fazer esse desenquadramento. E só que nós sabemos, assim, também, que essa mudança é uma mudança muito drástica. Imagina você que é um microempreendedor e você passou o limite do faturamento. Você sai ali de pagar uma taxinha de R$70 e poucos reais para começar a pagar mensalmente R$380, R$400. Então, é uma diferença muito grande, um salto muito grande de um mês para o outro que isso pode acontecer e vai causar um transtorno muito grande para você que é um microempreendedor que está ali nessa fase ainda inicial da sua atividade, fase inicial dos seus negócios. E nós sabemos também que existe um projeto de lei ali que está parado ali na Câmara dos Deputados para ser votado para aumentar esse limite do meio que também favoreceria muitas pessoas que estão nessa situação. Aumentando o limite ali para acho que R$144 mil é a última atualização desse valor. Mas, por enquanto, ainda está parado. Não tem muitas perspectivas de aprovação esse ano. E mesmo que for aprovado para esse ano, vai viger provavelmente só a partir de 2025. Mas qual que é esse ponto da reforma que o ministro já comentou? E isso pode acontecer. Ao invés de ter esse desenquadramento automático, ter um desenquadramento transitório. Como que funcionaria na prática? Segundo as informações que o ministro colocou, seria a seguinte situação. Você tem ali o limite de faturamento de 81 e teria um outro limite paralelo, vamos colocar, de R$150 mil. Estou dando só um exemplo aqui. Então, se você passa o 81, não necessariamente você seria desenquadrado do MEI. Você ainda ficaria nessa faixa de transição até esse outro limite, vamos colocar assim, um segundo limite do microempreendedor. E aí você só pagaria como um AME sobre essa diferença. Então, aquilo que passou 81 mil, você pagaria sobre aquela diferença já como um AME. E o restante ali, até 81 mil, você pagaria normal, só a taxinha do MEI. Isso faria com que você não fosse desenquadrado do MEI nesse momento que você passou o limite. Tem muita gente que passa o limite por poucos valores, né? Passou o limite em razão de R$5 mil, R$6 mil, e aí já tem que começar a pagar essa taxa alta. Então, isso favoreceria nesse momento, porque você só pagaria sobre a diferença. E aí, vamos supor que num mês você passou e no outro mês não, voltou para 81, você só pode pagar a taxinha normal do microempreendedor. Eu vejo isso como uma boa alternativa. Claro, o melhor de tudo seria que aumentasse logo o limite do faturamento e a gente já não tivesse essas preocupações. Mas caso isso não seja algo que saia no médio prazo ou no curto prazo, essa transição, essa possibilidade, ela iria ajudar muitas pessoas que continuariam no microempreendedor, aproveitando esse regime mais diferenciado e mais simplificado, e pagaria o imposto somente sobre essa diferença. E aí, você, o que acha dessa mudança? Se ela seria boa, não seria? Será que favoreceria ou não favoreceria? Qual que é a sua opinião? Ela é muito importante aqui pra gente saber. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, dá um like. Se você não sabia dessa informação, deixa os comentários aí também. Compartilhe com outras pessoas. E o mais importante, pessoal, se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais. Ajude a gente a crescer cada vez mais. Seja notificado dos vídeos novos que a gente tem publicado diariamente aqui no canal Contabiliza Mais, beleza? Eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!